Olá, sou a professora Ediane da Rede Municipal de Itapevi e estamos na segunda semana de sugestões de atividades que estão lá no site da Prefeitura no link lição de casa. E nas sugestões para os quartos anos dessa semana, nós temos aí a nossa tabela de rotina semanal das atividades que vocês podem estar fazendo junto com a família. Na semana passada, nós direcionamos para que vocês lessem fábulas, gênero textual, que é um tipo de texto, fábulas, junto à família. Na segunda-feira está disponível um link com o desenho da lebre e da tartaruga, desenho da fábula, e é muito importante que vocês não assistam por assistir. Vocês vão estar junto com alguém da família e vocês vão observar o contexto da história, os personagens, o enredo, para que depois vocês consigam desenvolver as demais atividades. Na terça-feira tem a leitura da fábula, lembrando novamente sobre a importância da boa entonação da leitura e desenvolvimento da oralidade. Quarta-feira sugerimos a ilustração da fábula, que vocês também, como sugestão anterior, podem desenvolver um HQ. Na quinta-feira vocês podem fazer um outro final para a fábula, inventar um final. E isso em momento de reescrita é muito importante, criação de vocês. Na sexta-feira está disponível um link com o vídeo de contagens dos números em inglês, para vocês continuarem ampliando o repertório na língua inglesa. E aqui abaixo nós temos sugestões de atividades a serem adaptadas para as crianças com deficiência. Bom, gente, lembrando sempre da importância do registro dessas atividades, da reescrita das fábulas, das ilustrações, vão organizando num caderninho para que vocês apresentem no retorno das aulas para os professores de vocês todas as atividades realizadas, ok? E complementando as sugestões de atividades para essa semana, eu trouxe um jogo de matemática para desenvolver o raciocínio lógico, o cálculo mental. Então vamos lá, criançada, esse jogo aqui é bem divertido. Vocês podem jogar a partir de duplas, então convidem aí o pessoal em casa e para confeccionar só precisa de um pedaço de papel e lápis, tá bom? Então nós vamos precisar confeccionar aí 24 cartelinhas com números. O nome do jogo que eu trouxe aqui é jogo compre o selo, mas em casa a gente pode adaptar como compre o card, compre a figurinha ou marque seu ponto, porque a cada rodada você vai marcar um ponto, ok? Então vocês vão confeccionar numa folha as seis colunas e quatro linhas, quatro fichas 10, quatro fichas 20, duas 30, duas 40, duas 50, duas 60, duas 70, duas 80, duas 90 e atenção, uma ficha 100, uma ficha 110. Depois de confeccionada, aí vocês vão recortar, depois de terminar a tabela, recortem as fichinhas, vão embaralhar, como acontece. Então o meu oponente, a primeira fichinha do meu oponente foi 50 e a minha fichinha 110. Uau! Lembrando que eu vou comprar o card, a figurinha, o meu ponto com a soma 210, ok? Então, segunda fichinha 50 e somou 100. Agora a minha fichinha 90. 200, estou próxima, hein? Terceira fichinha do meu oponente, 60, somando 160, fazendo sempre o cálculo mental. Aqui eu estou com 200, vamos lá? Uau! 210! Fechei, ponto. Posso escolher a tabelinha para marcar o ponto ou ganhar aí a minha figurinha, ok? Então, lembrando que esse jogo vai ajudar vocês a desenvolver bastante essa questão do raciocínio lógico e do cálculo mental. Recomendo para vocês também o registro no caderno das diferentes possibilidades da soma 210 que surgirem durante o jogo. Essas foram as sugestões de atividades para a segunda semana, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. E não se esqueçam de manter a higiene, a lavagem das mãos, os cuidados aí nesse momento de isolamento social e contar com o envolvimento e a participação da família nesse momento de aprender em casa. Compartilhem o link lição de casa e até a próxima!